Um par de tênis, esse foi o valor da vida de Luciano de Almeida, 40 anos morto a facadas no dia 19 de novembro em Novo Gama, em torno do Distrito Federal De acordo com informações da polícia, eram por volta das 5 horas da manhã quando Luciano veio acompanhado da sua esposa até um ponto de ônibus localizado na DF 190, rodovia que separa Santa Maria do Novo Gama Ao se despedir do marido e dar meia volta, ela percebeu que o esposo estava sendo agredido e esfaqueado por um homem O motivo do crime? Um par de tênis, que o suspeito havia pego com a vítima emprestado e os vendeu por 20 reais A vítima não se chateou com a venda, mas exigiu o valor de 80 reais O suspeito não aceitou, a partir daí, os dois passaram a trocar ameaças O autor do crime, ao esfaquear Luciano no peito, se evadiu e permaneceu foragido até a data de ontem, dia 7 de fevereiro quando os policiais do G.I.H. de Novo Gama cumpriram o mandado de prisão preventiva e o colocaram na cadeia O grupo de investigação de homicídio tomou ciência de um homicídio ocorrido em Novo Gama no final de novembro do ano passado De imediato, iniciamos as diligências e conseguimos identificar um suspeito A equipe deslocou a residência dele, percebeu que esse indivíduo suspeito havia foragido E no local foi realizada uma busca, encontramos a faca utilizada no crime e uma blusa suja de sangue Foi iniciada a investigação, perícias e conseguimos identificar o autor e representar pela prisão dele E na data de ontem, obtivemos êxito em cumprir o mandado e concluir o inquérito em menos de dois meses De acordo com o que foi apurado, a esposa da vítima havia acabado de deixá-la num ponto de ônibus Momento que até presenciou seu marido entrando em luta corporal com esse indivíduo que desfeiu os golpes de faca nele Após a vítima foi socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu E no momento da prisão, informalmente, chegou até a equipe policial Que foi em razão de uma dívida de venda de tênis de aproximadamente R$ 80 Considerando que o caso foi tipificado em homicídio qualificado, uma pena superior a 20 anos E aquilo que querem esconder de você, a gente mostra, a gente fala Eu sou Fábio Mossoró e aqui o Chicote Estrala Fábio Mossoró